O destino da guerra depende de vocês. Para isso, só precisamos de uma onda. Isso é chamado de Onda Negra. Quem enviou esse dinheiro misterioso? 303, Abu Duzano. O que significa tudo isso? Podem ser codinomes para guerras. Podem ser comandantes de guerra também. Mas eu tenho certeza absoluta de que planejaram uma guerra. E não vai ser nada simples. Retornaremos com sucesso. Senão... Morreremos pela causa. Eles mataram cinco. E temos 15 reféns. Melhor encerrarmos todas as transmissões ao vivo. Entregue-se à polícia. Nós já cercamos tudo. Deus esteja com você. Vire o carro. Eles estão planejando um ataque enorme. Nos últimos oito meses, nós todos nos preparamos muito para esse dia tão especial. Ninguém atende o telefone. Cadê o 303? 2. N trostou. Dores. Eu fiz em tiros. O que já parece ao Berlio? Guerra contra um inimigo invisível.